O segundo ano da gestão de Sérgio Sete Câmara no Atlético foi marcado pelo aumento significativo dos gastos do clube com o futebol. É o que mostra o balanço financeiro do Alvinegro. Em 2019 o custo foi de 74 milhões de reais a mais do que em 2018. Apesar do maior investimento, o resultado da temporada foi decepcionante. Derrota no final do Mineiro para o Cruzeiro, eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o maior rival, queda na semifinal da Copa Sul-Americana no Mineirão para o Colom da Argentina e a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, ficando até mesmo fora da disputa da Copa Libertadores deste ano. Em 2018 o clube gastou 91,4 milhões de reais com salários e encargos sociais. Em 2019 o valor subiu para 113,2 milhões, um aumento de 21,8 milhões de reais. Tchau, tchau, tchau.